Opa galera, beleza, mestre com a galera e hoje estaremos jogando aqui, um jogo que acabei de baixar aqui, não sei muito bem como que ele é, mas vamos aqui, deixa eu me dar a linha aqui, deixa eu falar dois tipos de linha, deixa eu falar em inglês, vamos aqui ó, é o jogo Russian Car Drive galera, e vamos aqui ó, o som do jogo tá comunicando com o som do meu pássaro ali. Olá Stomp, mas vamos aqui galera, deixa eu ver, é, dia, vamos aqui off-road, o Vacari mugiu ali, vamos ver aqui como é que, o que que esse jogo tem pra nós, vamos ver aqui, tá carregando né, Esperar aqui, os meus pássaros ali, tamo ajudando a cantar, e ó, olha, é um jogo até aqui ó, como é que é essa bagaça aqui, o que tem que fazer? Aqui ó, que que o me levanta é, vou bater ó, o carrão aqui é, oé, o que isso é, não sai nada aqui ó, nossa, Vai dar pra aqui, tá acontecendo o que? Eu uso o quadrado aqui, é corte, mano. Vai poder ir de novo. Vai dar, ó. A gente vai chover aqui, você vê que, ó. Eu vou bater o... Como é que vem aqui? O que é esse daqui? Aqui é farol? É. Aqui é... Ah, é breque. Vamos ver o que vai ser preparado aqui. O Ivy XP. Olha que driftãozinho aqui, ó. Vamos drifar. Opa. Desculpa. Vamos drifar aqui, galera. Vamos dar uns drift pra ver se tá certo. Vamos bater aqui, você pinta a furora aqui, ó. Pensado dele fácil, viu? Vamos lá. Vai puxar o drift. Vamos drifar o drift. Oh, vai passar. Nossa. Tá roboador ali, ó. Vamos ver aqui. Vai pro drif. Drif. Nossa. Nossa. Não. Nossa. Vocês viram ali, galera. Você vai pra água, ó. De novo, ó. Aí, pô. O que acontece? Pelo menos meu carro tá lavado, né? Olha a fumaça que sai do golzinho, mano. Passou já a marcha. Vamos lá, mano. O golzinho morrendo pra subir. Essa unha aqui. Vamos nessa. Acho que tá em modo beta ainda, galera. Acho que tá em desenvolvimento aí nesse jogo. E aí, ó. Não dá em nada, mano. O golzinho passou. Foi que foi. Segura o freio. Não dá em nada, mano. Aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Subir aqui. Se você tá gostando do vídeo, já, galera. Peço que vocês possam estar no like aí. Se inscrevendo no canal. Pra que vocês possam estar recebendo os vídeos. E vamos que vamos aqui, ó. Vou usar aqui já. 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 Para-choque de trás. Oi. Ó, mano. Mais água. Ei. Ei. Agora. Agora foi pra ele ficar. Agora foi pra ele ficar. Vamos ver. Foi nada aqui, ó. Golzinho subindo de ré mesmo. Eita, mano. A mulher é bugadora, né? Vamos ver aqui, ó. Quando pode fazer pra você ver essa pedra aqui. Pra você reiniciar o jogo, né? Vamos, golzinho. E, ó. O gráfico, galera. É até que bem da hora. Ei. Como é que não vai sair agora aqui? Tem até rádio, galera. Que da hora. Como é que não vai sair daqui agora? Como é que dá porra aqui nesse jogo aqui? Hum. Ó. Não sai nada, não, ó. O meuzinho vai assim mesmo, ó. Já era. O meuzinho foi assim mesmo. Não é assim, ó. Tinha uma meia testura. Vamos, meuzinho. Vamos, meuzinho. Não vai levar a mão. Mano, que música da hora, velho. Ué! Ó! Vamo golzinho! Alguém não consegue, vai! E quem é, nossa? Segundo! Ê, acabou! Ah, mano, que coisa aí, ó! Tô tomando de algo que, ó! Vamos continuar aqui o nosso jogo, galera! Ah, não, mano, de novo, eu não quero, não quero! Obrigado! Nenhuma aqui! Continua, mano! Eu só não sei se nós irmos mais, vai! Acho que tá subindo pra cá, ó! Sobe, golzinho! Força! Pera, mano, que eu vou dar ré, mesmo! Vai, vai embora! Vai, vai embora! E vamo lá, galera! Eu só vou acabar com a equipe de vermelho, galera! Com a equipe de vermelho, galera! Com o perdão, com a equipe de like! Não vou acabar com o vídeo, só porque eu não consigo se passa! A gente tá um pouco preparado de ver vídeos não, de continuar de muito jeito pra vocês. Fique o break! Eeeh, menu galera. Daora esse jogo, bem daora. Não é pra ela. Vou dar um ralho aqui, jogo no jogo. Vamos lá galera, agora vamos ver aqui ó, pra essa aqui, vai ter corrida? Ah, vai fora. Deixa eu jogar. Ah mano, não posso nem poder jogar com esse negócio aqui. Ah mano, o que que é mulher? Tudo é chato hein. Mas é feia mano, ainda precisa passar isso por onde. Vamos aqui, esse golzão aqui, quadrado da hora. É... Vamos ver aqui. Versão... Off-road na chuva galera. Aqui ó, na chuva. Vamos ver o que tem pra nós na chuva galera. Vamos ver aqui. Tô até imaginando mano. Não vai dar pra nós sair do lugar. Nossa... Da partida. Vamos ver o que da hora. Vamos puxar já o embriste aqui nervoso pra não poder fazer o embriste sem nervoso. Puxa no drift. Ah... Nem foi mano. Boa. O João tá de boa galera. Tá bo landscape aí... Oi. Eita... nananananan... Batuleiro não. Vamos, golzinho Sobe, mano Vamos Nossa, que jogo da hora Assim, ó Vai, galera Pra terminar o vídeo com estilo Não vai na velocidade, ó Segura Segura Não, vai não Soltou, vai Soltou, vamos lá Agora não vai Não vai que vai agora Não, vamos ver aqui, ó Altas velocidades Dá em baixas aí, por Deus Dá em baixas, gente Ah, não, mano Que arma que é essa Que tem Colocar o cimento No saldo aí Vamos lá Não vai parar por isso, não Não, agora vai, agora vai Agora vai Ó, a maior velocidade do mundo Ó lá O atoleiro vai Vai pela atoleira, assim mesmo Não vai pela atoleira, não Pela ponte ali, ó É pela ponte mesmo, né Aqui, ó Pela ponte mesmo Agora vamos que vamos, galera Agora vai, agora vai Agora vai Vai Fiquei rápido Fiquei rápido Fiquei na luz Da luz Vixe Golzinho não vai não, mano Ele passa o 40 Olha lá Agora vai Vamos Tá indo Tá morrendo Mas tá indo, ó Altas velocidade Tá chegando Altas velocidade Movido pra cá, ó Pode debater Já vir na água aí Deixar um raspão Vai puxar, ó Vai puxar no drift Ai, ai, caraca Vai nada Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Com esse gol aqui Muito louco aqui, ó Bem feito esse gol Segura Puxa Cadê nossa rádio? Mano, acho que vamos ficar só pra ver essa música aqui, velho Então é isso, galera Vamos Sobe Então é isso aí, galera Espero que vocês gostaram do vídeo Se gostaram, dê um joinha lá Pra poder me ajudar Lá ajudar a todos Se inscrevam no canal Pra que vocês gostem de ver os vídeos E é isso aí Valeu Até